Alô, mensagem Alô, mensagem Alô, mensagem Alô, mensagem Alô, mensagem Alô, mensagem E deve-lhes que vou passar. O se eu tro, o chacimo, E ninguém querê, a mena do a e-o. A bena lenta que não pudesse, E eu te acampar, tu te esquepiz, Cares Espíritu Ando Mário Abenam e Tzakem no Budiz E eu dílta a merda e esquepiz Cares Espíritu Ando Mário Abenam e Tzakem no Budiz E eu dílta a merda e esquepiz Cares Espíritu Ando Mário Abenam e Tzakem no Budiz E eu dílta a merda e esquepiz Cares Espíritu Ando Mário Aleluia 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 Obrigado.